Isto é, se você remove uma peça, então perde a funcionalidade desse sistema. A ideia da complexidade redutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de cinco partes básicas. Um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo. Outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma dessas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema redutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função, pegar o rato. A complexidade irredutível também pode ser aplicada a máquinas biológicas, inclusive ao motor flagelar. No final das contas, há cerca de 40 partes diferentes de proteínas que são necessárias ao funcionamento desta máquina. E se uma delas estiver faltando, então você tem um flagelo que não funciona porque o gancho está faltando, ou o eixo, ou seja o que for, ou nem mesmo se liga à célula. Em termos evolucionários, é para se ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. A complexidade irredutível das máquinas moleculares apresenta um grande desafio ao poder da seleção natural. Conforme o daureanismo, até mesmo estruturas biológicas muito complexas, como um olho, ouvido ou coração, podem desenvolver-se gradualmente, com o passar do tempo, em passos incrementais. Mesmo assim, a seleção natural só pode ser bem-sucedida se estes acasos genéticos aleatórios oferecerem alguma vantagem ao organismo em evolução. Como tentei mostrar, não é necessário supor que as modificações sejam todas simultâneas, se forem extremamente pequenas e gradativas. A seleção natural examina as menores variações, rejeitando as que são rins, preservando e acrescentando todas as que são boas. Mas, as pequenas variações favoráveis de Darwin poderiam ter produzido o flagelo bacteriano? Alguns cientistas acham que não. Como poderia algo novo, como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui, desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Imagine tal cenário no início da história da Terra. De algum modo, uma bactéria em evolução desenvolve uma cauda e as partes necessárias para ligá-la à parede da célula. Ainda assim, sem a montagem completa do motor, esta inovação não ofereceria nenhuma vantagem à célula. Ao invés disso, a cauda continuaria imóvel e inútil, invisível à seleção natural, que, por definição, só pode favorecer mudanças que ajudem à sobrevivência. A lógica da seleção natural é muito exigente. A menos que o mecanismo do flagelo seja completamente montado e funcione, a seleção natural não pode preservá-lo nem passá-lo à geração posterior. O que é importante sobre a seleção natural é que ela escolhe apenas vantagens funcionais. Na maioria dos casos, a seleção natural elimina as coisas, coisas sem função ou cuja função prejudique o organismo. Assim, se houver uma bactéria com cauda que não funciona como flagelo, as chances são de que a seleção natural a elimine. O único modo de se escolher um flagelo é ter um que funcione, e isto significa que se tenha todas as partes do motor bem do início. Sendo assim, a seleção natural não pode lhe dar o flagelo bacteriano. Ela apenas funciona após o flagelo já estar funcionando. Em 1996, Michael Birri publicou um livro intitulado A Caixa Preita de Darwin. No livro, ele argumenta que a seleção natural, conforme o daurinismo, não podia explicar a origem do flagelo bacteriano nem qualquer outro sistema biológico de complexidade irredutível. Birri concluiu que a complexidade integrada desses sistemas apontam para um projeto inteligente. A Caixa Preita de Darwin criou uma controvérsia imediata. Mais de 65 publicações revisaram o livro. Alguns cientistas elogiaram a obra de Birri, ao passo que outros a descartaram como não científica e motivada pela religião. Alguns insistiam também que ele subestimara o poder da seleção natural. Argumentavam que o motor flagelar poderia ter sido criado com partes de outras máquinas moleculares mais simples, como esta bomba celular. Se os componentes da bomba já existiam, poderiam ter sido preservados pela seleção natural antes mesmo que o motor bacteriano surgisse. Essa teoria se chama co-opção. Está dizendo, em essência, que a evolução ou seleção natural em algum momento pôde pedir emprestado o componente de uma máquina molecular e construir uma nova máquina com alguns destes componentes. Scott Binnett pesquisou o motor flagelar durante uns 20 anos. Sua pesquisa o levou a contestar o argumento da co-opção. Com o flagelo bacteriano, você se refere a uma máquina que tem 40 partes estruturais. Isso mesmo. Descobrimos que 10 destas partes estão envolvidas em outra máquina molecular, mas as outras 30 são únicas. Então, onde vai consegui-las? Eventualmente, você terá que considerar que cada uma das partes originalmente tivesse outro propósito. Assim, só se pode seguir este argumento até o ponto em que surge o problema de que se está pegando parte do nada. Mas mesmo que se considere que tem-se disponíveis todas as partes necessárias à construção destas máquinas, este é apenas parte do problema. Talvez ainda mais complexo, eu considero mais complexo, são as instruções para a montagem, fato nunca mencionado pelos oponentes do argumento da complexidade irredutível. Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa. É preciso ter o número certo de componentes. É preciso fazer a montagem em uma certa sequência. É preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes. As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito. E as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor e depois de montado algo diz. Tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Para construir um motor corretamente tem que se coordenar o tempo exato das instruções de montagem. Mas como a seleção natural podia fazer isso? A co-opção não explica isto. Para construir esse mecanismo flagelar ou milhares de outros mecanismos na célula, exige-se que outras máquinas regulhem a montagem destas estruturas e que estas máquinas, por sua vez, exijam outras máquinas para a sua montagem. Se uma destas partes estiver faltando ou for colocada no lugar errado, seu motor não vai funcionar. Assim, o aparelho para a montagem do motor flagelar é, em si mesmo, um complexo irredutível. De fato, o que temos aqui é uma complexidade irredutível do começo ao fim. Sabemos muito sobre o flagelo bacteriano, mas ainda temos muito a aprender. Não há especulação.